E aí, e mesmo que o mundo não vai bem, eu continuo olhando pra ti Eu sei que tu fez o melhor pra mim, aonde você é o teu coração Mandar-me forças pra continuar, mandando a promessa em coração E que meu Deus está em meu coração, e que me dá as promessas do Senhor Eu continuo olhando pra ti, eu e assim eu sei que o mundo é que Jesus é o teu coração E aí, e mesmo quando eu chorar, as minhas paz e paz Eu sei que o mundo é o teu coração Eu sei que o mundo é o teu coração Eu sei que o mundo é o teu coração Pois os que choram aos pés da cruz Amor é o nome de Jesus Alcançar a frente, Senhor Feche os seus olhos e canta na letra O Seu grande amor não cessa bem Que eu não tenho fim Eu sei que és tão grande, és pra mim A Tua graça vai viver E eu sei que é tão grande, és pra mim Eu sei que é tão grande, é pra mim A Tua graça vai viver A Tua graça vai viver E assim eu sei, o que é que eu posso fazer Seguir, eu posso falar A gente tem a vida, eu vou falar A gente tem que voltar A gente tem que voltar E assim eu sei A gente tem que voltar A gente tem que voltar E se eu chorar, toda a vida, você chorará E se eu chorar, toda a vida, você chorará E se eu chorar, toda a vida, você chorará E não vai lá E se eu chorar, toda a vida, você chorará E não vai lá 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 Amém. Cuida de mim, eu amo a sua casa, e não amo sozinho, eu não estou sozinho, pensei. Cuida de mim, quem gosta de mim é meu.